De acordo com os astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional, ver a Terra lá de cima é uma experiência única, não é para menos, pois é lá em cima que percebemos como nossa presença no universo é frágil. E não só isso, as visões de fenômenos inusitados são frequentes, o que acaba deixando a órbita terrestre ainda mais interessante. Por exemplo, a perspectiva espacial traz uma visão incrível das tempestades terrestres e outros fenômenos que sequer imaginamos que acontecem acima dessas nuvens. Num registro inédito, uma câmera localizada na Estação Espacial Internacional capturou um jato azul saindo de uma nuvem. No vídeo de hoje, vamos conhecer o raríssimo registro de um um raio azul no topo de uma tempestade. Já exploramos algumas vezes aqui no canal as perspectivas realmente impressionantes que os astronautas possuem orbitando a Terra a 400 quilômetros de altitude. Essa é a altitude média da Estação Espacial Internacional, um imenso laboratório orbital que faz 16 voltas por dia ao redor do planeta, enfrentando variações de temperatura imensas e criando o ambiente perfeito para os mais variados tipos de experimentos científicos. Lá em cima é onde os astronautas são capazes de testar como as coisas se comportam em microgravidade, possibilitando a criação de novas tecnologias que ajudarão a exploração cada vez mais precisa do espaço. Esse laboratório orbital, que pode ser facilmente visível em horários favoráveis, nunca ficou desabitado desde sua inauguração nos anos 2000, com tripulantes sempre presentes por ali. Com dimensões comparáveis à de um estádio de futebol e com 500 toneladas de massa, a estação já recebeu a visita de pelo menos 20 nações, incluindo o próprio Brasil. Essa é, talvez, uma das maiores construções e mais complexas da engenharia aeroespacial. Afinal de contas, é impressionante imaginar algo tão gigantesco orbitando a Terra a mais de 27 mil km por hora, mantendo-se em um delicado equilíbrio entre forças invisíveis. Apesar de contar com um sistema avançado de reciclagem de água e outros recursos, a ISS não é completamente autossuficiente, requerendo que espaçonaves cargueiras realizem viagens de ida e volta ao espaço para fornecer suprimentos. Adicionalmente, a tripulação de astronautas é também constantemente renovada, mas nunca houve uma falta de presença humana a bordo desde sua construção. Nesse vai e vem de astronautas, muitos deles passam por lá e fizeram história cada uma à sua maneira. Por exemplo, em setembro de 2015, o astronauta europeu Andreas Mongensen capturou um dos fenômenos mais raros da natureza, principalmente de uma perspectiva inimaginável, ou seja, do espaço. Esse fenômeno não tem exatamente um nome em português, quando o mais conhecido é Gigantic Jet. Ele fez essas imagens incríveis enquanto sobrevoava a Índia, onde uma imensa célula de tempestade estava em plena atividade elétrica. Você já viu algo assim? Eu aposto que não. Em câmera lenta, o fenômeno é ainda mais impressionante e acredite, ele já foi registrado até da superfície. Na verdade, esse fenômeno é parte de uma categoria de eventos, ou seja, existe uma variedade completa do que chamamos de TLS, Abreviação para Eventos Luminosos Transientes, que ocorrem na alta atmosfera a altitudes que podem exceder 90 quilômetros. São fenômenos verdadeiramente magníficos, mas bem desafiadores de serem capturados da superfície. Afinal, estão constantemente associados a tempestades e as próprias nuvens obstruem a visão. Sem contar que estamos lidando com um tipo de relâmpago que é muito rápido, durando pelo menos uns milissegundos. Já a partir do espaço, a visão é um pouco mais facilitada porque a estação está acima das nuvens. De qualquer forma, o tal fenômeno foi registrado algumas vezes aqui no Brasil, mas um registro realmente épico foi feito em 2017, mas precisamente na Paraíba. Uma câmera localizada em Campina Grande registrou o momento exato em que o jato gigante que ocorreu a partir de uma nuvem de tempestade acima da cidade de Itaperoá, também na Paraíba. Mas como algo assim acontece? O que é isso no final das contas? Bom, observando as imagens feitas no espaço e essas feitas na superfície, podemos ter uma noção interessante. Inicialmente, o jato azul tem sua origem ainda na troposfera, a camada atmosférica onde vivemos. O raio azulado avança incrivelmente rápido em direção ao espaço, mas seu percurso termina nos limites da estratosfera, outra camada atmosférica que se estende até 50 quilômetros de altitude. Durando apenas alguns milissegundos, essa descarga elétrica é totalmente distinta de qualquer outra vista da superfície, resultando em um jato azulado ao ionizar átomos de nitrogênio que emitem radiação eletromagnética visível na frequência correspondente a cor azul. Como mencionei anteriormente, há outros tipos de eventos luminosos transientes como os sprites, que agora são vermelhos e ocorrem em altitudes ainda mais elevadas, podendo chegar a 90 quilômetros na mesosfera. A distinção entre os fenômenos ainda não está completamente esclarecida pela ciência, mas sabemos que cada um ocorre em altitudes distintas. São fenômenos verdadeiramente intrigantes e por isso eles são tão raros assim. No caso do fenômeno do jato azul, as imagens revelam que ele surge quando há uma nuvem eletricamente carregada de forma positiva e então interage com a região que está carregada de forma negativa no ar logo acima dela, ou seja, em regiões ainda mais elevadas da atmosfera da Terra. O jato azul surge quando essas cargas opostas trocam rapidamente de lugar e se equilibram, liberando a eletricidade estática que ioniza os gases atmosféricos, resultando na emissão da radiação eletromagnética. Essa radiação na forma de luz é capturada pelas câmeras da estação espacial. Entretanto, as características específicas dos jatos ainda são pouco compreendidas, mas parece que estamos lidando com um raio não tão diferente assim do que estamos acostumados a ver em tempestades comuns. Antes de serem registrados, eventos como esse não possuíam muita credibilidade no meio científico e eram até considerados simples alucinações visuais e até eventos sobrenaturais. No entanto, hoje temos evidências claras dos TLEs e os tratamos como uma classe de fenômenos atmosféricos que envolve complexos princípios físicos, revelando a incrível dinâmica que a nossa atmosfera pode apresentar. Mas há uma diferença entre os jatos azuis e os jatos gigantes, que é importante, inclusive, ressaltar aqui. O jato gigante é uma espécie de fenômeno que representa a fusão entre os jatos azuis e os sprites, onde o raio inicialmente se manifesta como um jato azul, porém, devido a sua alta energia, o plasma alcança as altitudes dos sprites, adquirindo uma tonalidade avermelhada devido às mudanças nos gases atmosféricos. Na próxima vez que você estiver passando por uma tempestade ou as observando de longe, tenha em mente os eventos luminosos transientes. Apesar de sua raridade, é possível que você os presencie diretamente, acontecendo bem acima de sua cabeça. Eu mesmo já consegui ver uma em uma tempestade distante, é incrível. Então, temos um fenômeno bem diferente aqui e, graças a essa perspectiva espacial, podemos entender melhor como eles funcionam. Bom, mas há um fato aqui, os jatos azuis são intrigantes e incríveis ao mesmo tempo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal, ainda convido você a gostar de apertar o botão de inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho